Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Plantando e Superando eu sou a Antônia e hoje eu vou mostrar aqui para vocês duas lindezas que eu estou cultivando aqui em vasos diferentes, mas antes de tudo eu quero justificar para vocês a minha ausência aqui nos vídeos esses últimos dias, tem quase três semanas que eu não postava nada, o motivo pessoal é porque eu peguei o vírus da Covid, não foi fácil esses dias, foram dias difíceis, mas graças a Deus já está tudo bem, já está tudo no seu devido lugar, só estou um pouco cansada e com a voz fanha. Eu resolvi aqui trazer essas duas maravilhas aqui para celebrar o meu retorno aqui as gravações dos vídeos e espero que seja o primeiro de muitos no meu retorno, tá bom? Essa planta que é linda, maravilhosa, que traz uma alegria imensa para mim, porque olho para ela e vejo pura alegria, uma planta muito colorida, muito bonita. Então, pessoal, aqui eu estou com esses dois coleus, o primeiro deles é esse aqui que eu estou cultivando no vaso pendente, sim, ó pessoal, dá para cultivar coleus em vaso pendente, olha só, esse aqui é o coleus rendado, ele fica lindo, maravilhoso como pendente, ó, e você pode ver que essa planta é uma planta camaleoa, eu costumo chamar ela assim, a planta coleus é uma planta camaleoa, porque ela muda de cor, digamos aqui, ó, vejamos essa, essa daqui está plantada neste vaso como pendente, dá para ver aqui, ó, vou levantar ela um pouco aqui para vocês verem, ó, como é que ela está, gente, como pendente, né? Então, ela está com uma coloração assim, mais verde, você pode olhar que ela está com as bordas das folhas bem verdinhas, olha só, que linda, gente, agora eu olho para esse aqui e vejo, pessoal, esse aqui está sendo cultivado num vaso, aqui, ó, vasinho de plástico, um pouco grande, tamanho médio e ela está assim nessa coloração, ó, ela está com um tom mais escuro, tá com as bordas verdes, mas nem tanto igual a outra que eu acabei de mostrar, olha só, gente, o tamanho que ela está, tá muito grande, tá maravilhosa, ó, então essa planta dá para ser cultivada tanto como pendente, como em vaso normal e cultivada também no chão, a gente pode plantar ela no chão, eu só dou uma dica que se for cultivar ela no chão, que deixe ela no local onde ela pegue mais sol do que sombra, porque se ela tiver muito na sombra, ela não vai ficar com essa coloração bonita, então tem que ser dividido, metade sol, metade sombra, ó, ela está linda, maravilhosa aqui nesse vaso. A mesma planta, cultivada em locais diferentes, tá com a coloração um pouco diferente, mas as duas estão lindas, né pessoal? Então, pessoal, por hoje é só, eu te agradeço por ter chegado até aqui o final desse vídeo, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe aí o seu gostei, que deixe aí a sua inscrição e que comentem, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.